Fala rapaziada, beleza? Deserte aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Rapaziada, no vídeo de hoje, dia de Pet Notes, quarta-feira, dia 14 do 4, pra falar sobre os lançamentos da semana, bota Blackstar, eventos, entre outras coisas. Então, antes de mais nada, não se esquece de se inscrever aqui no canal do YouTube, deixar aquele like, deixar aquele comentário, compartilhar esse vídeo com seu amigo, que não lê Pet Notes e te pergunta o que aconteceu. Também passar no primeiro link da descrição, tweet.tv.deserte.pnk, e seguir o canal lá da Twitch, né? A gente faz live aí de segunda a sexta, começa umas 9h30 da noite, mais ou menos. Também se você for Amazon Prime ou Prime Games, você dá um sub no canal, vai me ajudar demais. Também vou deixar um link na descrição, se você quiser comprar algum pacote do jogo, né? Você não vai pagar nada a mais e você vai estar me ajudando. Tamo junto, é isso. Bora pro vídeo, rapaziada. Então, rapaziada, entrou aqui, né? Nessa atualização, tá rolando acho que um evento só, um evento ativo, né? A RedFox não faz que nem os outros servidores, de mostrar os eventos que ainda estão ativos. Então, provavelmente os eventos da semana passada, tem muito evento ainda ativo, tem evento do Up e do Sage que tá ativo, e muito evento que tá rolando ainda, né? O evento dessa semana é o Festival de Culinária Martina Finto. Vai do dia 14 ao dia 28. É Festival de Culinária, colete as lembranças, fogueira está queimando, e o bufo está ativo. Não sei do que se trata, vamos dar uma olhada, né? Venha para a Fazenda Finto, cheia de aromas deliciosos, né? A Fazenda Finto fica a próxima velha, na direita de velha. Você vai estar conversando com a NPC, né? Você vai falar com ela e tal. Você pode verificar a missão no seu O, as novas missões através do O. Dá 40 crons, 5 estilhaços, muito bom. Também é só... Bom, basicamente eu acho que é só seguir a missão. Deixa eu ver aqui. Ó, novas missões. Aqui, ó. Festival de Culinária de Martina Finto. É só você apertar caminho, ele já vai direto para o NPC, e aí você vai seguindo essas missões, e já era. Só seguir. Beleza? Você vai seguindo, vai ganhando esse tokenzinho aqui, que você vai trocando por algumas coisinhas, aí você escolhe o que você quer pegar, e tem várias outras missões, né? E essas missões do token, elas são repetitíveis, tá vendo? Dá para você fazer todos os dias. E essas missões aqui que dão cron, tal, que dão mais coisas, elas não são repetitíveis. Elas são uma vez só que você faz. Mas todas as outras, você consegue repetir, ganhar contribuição, e ganhar esse tokenzinho para você fazer essas trocas. Bem interessante. Então está aí o eventinho para você. Eu não vou entrar muito no detalhe como é que se faz, né? Mas é um evento de culinária, então talvez você tenha que preparar alguma coisa. Você vai ter que processar o frango, tal, e ganhar esse último franguinho aqui. E aqui tem as paradinhas que eu comentei, né? Os tokens que você vai fazer nas missões diárias, as repetitíveis, e ganha. E aí tem aqui por quanto você troca, né? Dá para trocar por memória, cron, kafra. Bem interessante. E tem da fogueira também, né? Vai do dia 14 ao dia 28, você coloca 10 troncos na fogueira ali perto da fazenda, e você ganha esse buff aqui. Beleza? Interage com a fogueira, tendo 10 troncos, você receberá um dos seguintes efeitos. XP de combate, habilidade, vida e recuperação de energia. Então, provavelmente acho que você recebe os 4, né? Ou um, não sei. Um dos seguintes efeitos. Bom, tem que ir lá e dar uma olhada. Não sei se é os 4 ou se são um dos seguintes. Aqui está escrito um dos seguintes. Não sei se dá para escolher ou se vai ser aleatório. Mas é isso. Bem interessante também. Tem recuperação de energia, XP de vida mais 20%. Então, esse é o evento dessa semana. Dá uma olhada. Eu acho que vale a pena sim. Aviso. Aviso sobre a venda, a revenda de cupom de transferência de XP de comércio. Bom, deve ter dado algum pau aí. Eu não comprei. Não sei se você comprou. Se você comprou e está tendo algum problema. Dá uma olhada nesse link aqui que eu vou deixar do Pet Notes na descrição do vídeo. Também teve atualização na loja de pérolas. Entrou vários trajes que eu já dei uma olhada enquanto não lançava esse patch. Entrou pacote de patch, né? Com desconto. Com gospe. O patch monstro. Livros do Secreto Retornado também está com desconto. Do Luminguante. A Câmara Civil com desconto. Item de trocar a skill da fada. Upar a fada. Roupa da Shai de canapé. O outro de treinar cavalo. Entrou esse traje para o arqueiro. O Corvicanos. Esse traje aqui ele era exclusivo do Mago. Eles lançaram para o arqueiro também. Ficou bem legal. Bem diferente. Aquela mini... Como é que chama esse traje aqui? Mini... Ukata. Ukata. Os trajezinhos e tal. E é isso. Vários trajes novos. Vários itens com desconto. E a gente vai aqui para o conteúdo do patch notes que é o novo equipamento do sapato Blackstar foi adicionado. Então eles adicionaram o sapato Blackstar e agora dá para fazer o conjunto de quatro peças de armadura Blackstar. Ah, e aqui tem uma imagem como a gente pode ver. Deixa eu atualizar para ver se... Aí, ó. Beleza, hein? Aí foi... Apareceu a imagem do nada. Tree Tatch Pen. É bem legal. Muito bom. Se você tiver interesse de fazer eu acredito que seja o mesmo esquema dos outros itens Blackstar. para começar a missão de produzir você precisará do resto da fenda. O resto da fenda compra no mercado. Beleza? E por fim a energia fantasma. A energia fantasma é necessária para encontrar. Tá, tá, tá. E você dropa mais na Floresta Espinheiro. Lá em Odráxia, né? Mas dropa em vários spots. Dropa na Floresta Espinheiro. Já dropei... Você fala assim Ah, onde que dropa essa energia fantasma no deserto? O resto da fenda beleza. Eu comprei no mercado. Energia fantasma. Tem gente que dropa aqui no Ronaros. O jogo sugere para você vir para cá na Floresta Espinheiro. Não sei se é o melhor, né? Tem gente que diz que sim. Já dropei também... Já vi gente dropando aqui em Schultz. No Salsan Schultz. Na Guarda Schultz. Já dropei aqui na Caverna Prót. Tipo assim... Vários spots do jogo tem como você dropar energia fantasma. É só você dar uma olhada aqui. Item de drop. Se você arrastar vários spots você vai olhar que... Ninho de Wargon dá para dropar. Garras dá para dropar. Cadre dá para dropar. Crescente dá para dropar também. Centauro também dá para dropar. Basilisco dá para dropar. Pilacan também. Enxofre dá. Acma não. Floresta Poli também dropa. Praticamente todos os spots manchão dá para dropar. Mirumoke não. tixirada tipo assim... Prote Cicraia parte de cima túmulo da estrela Floresta Cinzenta Espinheiro Puncta não. Volum também não. Então é isso rapaziada. Dá para dropar em muitos spots. Beleza? Dá uma olhada aí na lista de drop que você vai com certeza encontrar um spot que te agrada mais. E aí você fecha o set Blackstar né? Peito Luv e Bota e é isso. O set completo. Bem bacaninha. Também entrou um novo conteúdo aqui. a dona da estalagem Lunar Slim Bartali está preparando um grande volume de pratos para os trabalhadores de velha e está pedindo sua ajuda. A missão de ruptura de culinária para marinheiros de velha foi incluída. Então é uma nova missão de ruptura missão de ruptura são missões que conforme você vai cozinhando ela entra automaticamente nas suas missões é um proc da culinária é bem interessante de fazer você pode escolher se vai receber 500 pimentas ou 500 alhos de alta qualidade nessa missão de ruptura e geralmente missão de ruptura vale a pena você parar de cozinhar para fazer a missão de ruptura entendeu? Então dá uma olhada aí nas suas missões quando você estiver cozinhando que talvez proque essa nova missão para você fazer e é isso aí tem aqui os ingredientes que talvez você precise para completar a missão ao atingir certo nível de culinária ao preparar um dos pratos da tabela baixa você poderá receber uma nova missão de culinária de ruptura com certa chance aí tem uma nova missão também culinária para soldado de reino favela de cálculo e marinheiros de velho tem aqui as receitas para você fazer aí aqui tem um gif animado já incluíram um gif animado oh beleza aí já saiu até da atualização você acha que é só o BDO aqui que não funciona? hum é que você não entrou no site ainda ó lá beleza vamos lá tá vamo que vamo né segundo as palavras de minério experientes há rumores de que o minério especial pode ser encontrado durante a mineração este minério é chamado de minério estelar porque brilha brilhantemente brilha lindamente e dizem que você pode obter pedra pintada com ele agora possível encontrar minério estelar em todas as regiões do jogo com baixa chance ao minerar ao encontrar o minério estelar a mensagem encontrou o minério estelar com os olhos safiados do mineiro será exibido e você encontrará o minério que brilha em amarelo ao seu redor ao encontrar o minério você encontrará de 3 a 4 minérios por vez e logo os desaparecerão então é necessário minerá-los rapidamente o minério estelar pode ser encontrado mais dependendo do seu nível de coleta ao minerar o minério estelar você receberá pedra pintada e esta poderá ser avaliada por vendedor de cristal ou de joia no entanto para poder avaliar você deve ter pelo menos 200 de amizade com o NPC você tem que fazer amizade com o NPC para ele poder comprar suas pedras que você encontra pelo mundo do BDO cara eu tenho uma vaga imagem do que é essa parada aqui então era melhor ter o GIF aqui para a gente ver para ver se é isso aí mesmo mas paciência vou deixar o patch notes aí então acredito que até a hora de vocês acessarem já vai ter atualizado mas eu acho que é uma parada que fica no show meio que brilhante que aparece e você vai lá e minera vai ser um negócio meio diferente que você vai acabar percebendo a nova funcionalidade permite que oferir a rota para conectar duas bases ah tá beleza isso aqui eu acho que eu sei o que é deixa eu ver se é isso como é que era como é que está escrito aqui você pode utilizar essa função apertando o botão conectar diretamente a base no canto inferior do mapa mundial conectar diretamente a base apertando pux aqui ah eu tenho que escrever o nome da base nossa que bagulho chato achei que era só clicar vamos conectar de velha vou conectar até ali no portal do oeste cara se esse negócio não funcionar paciência né amigão caralho como é que usa isso ruimzão hein bom se alguém descobrir como é que funciona me avisa porque cara bela funcionalidade que adicionaram hein com a manutenção do dia 21 o número de recomendações de grupo de chat será restaurado então aqui vai restaurar quem ganhou os títulos aparentemente é isso aqui vamos para as mudanças de classe como a gente viu o conteúdo foi bem fraquinho o conteúdo mais mesmo de conteúdo foi a bota blackstar e a nova missão aqui também esse novo conteúdo que não deu para visualizar direito o que que é foi adicionado aqui a bruxa também teve uma mudança corrigido o erro onde não era possível combinar com o fluxo e também foram inseridas as rabans do sage o sage ganhou quatro rabans você pode escolher uma de cada uma do shift x e uma do shift z não sei qual é a melhor se fosse para eu escolher eu escolheria que tenha um multiplicador maior então pegaria essa e essa mas aí é com vocês geralmente tem que dar uma olhada para ver se é boa rabão eu indico mais vocês entrarem no discord do sage eu acho que é o lugar mais indicado para vocês pegarem essas dicas de sage eu não estou jogando muito com a classe então não sei dizer para vocês e aqui vamos para as mudanças eu acho que não é nada do sage então são mudanças do jogo mesmo foi hoje do erro onde uma mensagem de erro de sistema era exibida foi a sofrer mudança de estado durante a animação foi alterado para habilidade arrancada cara só mudanças pequenas mudanças muito pequenas mesmo e teve uma mudança nos itens ao utilizar a caixa lacrada de arma zarca caixa de arma dente de leão e caixa de arma lacrada nover e kutum do prio al tete agora o texto exibido menciona especificamente que o usuário vai receber o item pria tete então se você já deu o sorte de pegar uma caixinha de pria tete agora vai aparecer que você pegou ao mudar de habilidade da fada a esfera de teia agora a probabilidade de obter a habilidade será exibida individualmente não sei se tem como fazer isso aqui deixa eu ver mudar a habilidade eu quero trocar essa habilidade agora tem aqui a chance de eu pegar a melhor habilidade 10% olha que beleza só 7% de pegar essa skill lixo pode ser 15% aqui vou trocar aqui o peso aparece a chance mas assim é aquela né rapaziada é muito difícil agora você consegue colocar e ver quantos porcentos de chance que você tem de pegar a skill que você quer mas é uma chance bem baixa ainda assim se você parar pra pensar que eu quero a torcida 5 você tem 90 83% de chance de pegar qualquer outra merda em vez de pegar a skill que você quer então tome cuidado na hora de roletar sua fada interface do usuário mudanças visuais web valor padrão agora é 100 na hora de compor e as alterações e é isso erros conhecidos foi confirmado uma mensagem de erro aparece quando o personagem sábio ataca continuamente com as mãos nuas aqui eles traduzem o nome do personagem no jogo não a gente fica sempre na dúvida qual que é o correto rapaziada no vídeo de hoje é isso espero que vocês tenham gostado deem uma olhada aí na área de eventos tá rolando ainda o evento da raspadinha eu não cheguei a mostrar aqui mas tá rolando ainda o evento da raspadinha vai até o dia 28 eu já raspei rasp também o evento que tava muito bom aqui da loja de milhagem ele saiu que a gente comprava o item por 100 de milhagens que dava cron e várias outras coisas ele acabou infelizmente e no vídeo de hoje é isso rapaziada espero que vocês tenham gostado tamo junto a gente se vê lá na Twitch valeu e fui